Juiz autoriza mudança de gênero e nome para brasileira de 9 anos. Pode uma criança ser transexual? Este é o tema do Em Revista desta terça-feira, ao vivo, às 22h. Grandes nomes, debatem comigo esta grande polêmica e você participa e concorre a prêmios. Não perca! Rede Brasil, uma TV ligada em você. Rede Brasil, uma TV ligada em você.